Bora pra cima dele Blade, pra cima dele Blade, pra cima dele Blade, é agora, é agora, é agora! Vamos lá usar o Lampião Plato Autos Que lugar... Que lugar... Alto? O que será que tem aqui? Tá vazio? Ah, é pra lá Eita ferro! Chegamos no Bloodborne? Graça Perdida Descoberta Xiii... Tá cheirando... Perigo esse lugar Primeira coisa que eu quero é o mapa, não vou pegar nada ainda sem ter o mapa Necron, os bichos tomam mais dano do que nessa área Eita ferro, aí lascou Parece ser lobisomens esses bichos aí, é impressão minha Olha o tamanho da criatura, velho! Sai fora! Quero brincar não! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Engraçado, não apareceu ainda o negocinho do mapa de jeito nenhum Olha o tamanho da brincadeira ali, rapaz! Eita ferro! 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 Vamos lá, pessoal! Bom, essa área aqui eu queria pelo menos tentar achar o mapa, mas eu tô achando que ela é uma área meio complicada pra agora. Ó, aqui a gente tem um bichano muito bonito, mas corra. Quando tiver pernas, corra. Enquanto tiver pernas, corra. Ó, eu acho que eu achei ele. Deixa eu ver. Aqui tem... Pô, eu ainda não vou pegar isso aqui, vou marcar aqui. Eu quero achar o mapa primeiro. Onde vai estar o mapa desse lugar? Vamos dar uma rodada aqui que ele vai aparecer. Pronto. Primeira coisa que você faz em uma região nova é... Pegue o mapa. Assim você consegue pelo menos ter alguma orientação mínima. Aqui, pegamos o mapa dessa região. Agora o que eu vou fazer? Eita, eu peguei o mapa dessa região aqui da direita, mas não peguei o da esquerda. Agora eu preciso procurar o da esquerda. Olha, pessoal. Aqui, ó. A gente nasce no... Nessa área do platô aqui. Lá estão as carroças. A gente sobe aqui, passando pelo dragão, olhando pra árvore. Eu não vou explorar essa área aqui ainda, tá? Basicamente, só que... O que a gente fez aqui? Coisa muito rápida. Eu só procurei pra ver se eu achava o mapa. Eu acabei achando que foi duas sementes. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui no momento é... Pega essa semente aqui. Que tá logo depois do dragão subindo aqui. E aqui já vai ter um ponto de viagem. Depois, segue a estrada. Quebra pela esquerda. Ali pra seguir nessa estradinha. Você vai pegar o mapa. E bem aqui, ó. Vai ter a outra semente. Então, pega essas duas sementes. E por hora, é isso. Agora a gente vai voltar... Pra tentar fazer a quest da Rani. Porque eu acho que lá vai ser uma área um pouco mais tranquila do que essa área norte aqui. Que parece que tá... Bem punk. Pelo menos os inimigos aqui estão bem assustadores. Bom, pessoal. Então, a gente pegou basicamente as duas sementes que ficavam aqui na parte norte. E agora eu vim aqui pro rio Siófora. Aqui pra parte de baixo. Na... A gente desceu aqui o... No posto do rio Siófora. Conforme o... O Blade tinha falado. Ele falou, olha. Tô procurando uma entrada pra Necron. Lá no... No posto do rio Siófora. Então, a gente veio aqui pra margem do rio Siófora. Que fica aqui perto da escada, onde a gente enfrenta aquele cervo. E vamos seguindo aqui. Nocton, não Necron. Vamos seguindo aqui. Contornando o abismo, mais ou menos. Quase que eu caio. Olha ele aqui. Vamos trocar aquela ideia com ele. Parece que ele não gosta muito. Do aquele mago Solivus, não, também. Oxi. Oxi. Um NPC apareceu aqui do nada, velho. Eu acertava. Eu não iria tão longe. Além disso... Eu deveria ver algumas coisas aqui. Deixe esse lugar pra mim. Você só faz o que você sente. Se o outro de nós aprende alguma coisa... Nós dizemos o outro. Então, basicamente, o que o... O Blade, ele diz que já procurou todos os lugares aqui. E não sabe mais o que faz. E ele pede pra gente perguntar pro mago Solivus. Pra ver se a gente descobre algum... Alguma novidade. Então, agora a gente vai voltar lá no mago. Deixa eu só ficar no stealth aqui. Voltemos lá no mago. Na torre de Pedrilhante de Célovis. A única coisa que eu vou ouvir de você... É um reporte de sua completão de tarefas. Nós entendemos? Então, no futuro... Eu tenho o suficiente na minha pleta. Perguntar sobre Nocron. Caraca, esse cara é chato. Caraca, esse cara é chato. Agora é o mesmo tempo que qualquer. Eu vou te dar. Há um sorcero de Glintstone por nome de Selen, em Limgrave. Ela me envia por a ajuda que eu lhe dava quando ela foi expelada da Academia. Eu lhe pedi para olhar para o assunto há algum tempo. Eu vou escrever sua letra de introdução. Vá perguntar ela. Introdução de Célovis. Ela pede, então, para a gente ir... Ele pede para a gente ir na Bruxa Selen. Então, vamos lá nessa bruxa entregar a apresentação dos Célovis. Ruínas do Ponto de Paragem. Vamos conversar com ela. Estudar a Feitiçaria e mostrar a Carta de Apresentação. Bem, bem, bem. Selenvice não é um nome que eu nunca queria ouvir de novo. Mas, bem. Se você vai ajudar, meu aprendiz, eu ofereço meu conhecimento. As Estas alteram o fato da família da Carianha e do fato da sua espécie, Rami. Mas, há muito tempo, General Radar desafiou as consteladas. E, em uma vitória, arrastou os ciclos. Agora, ele é a força que repulsa as Estas. Se o General Radar were to die, as Estas would resume their movement. E, assim, too, would Rani's destiny. Você deseja continuar a leitura? Muito bem. Bom, basicamente é isso, então. Ela nos deu algumas informações. Agora, a gente vai seguir na Quest. Conversamos com a Bruxa Selen. Agora, a gente vai conversar com o Blade novamente. Ah, bem, Mat. Que notícia? Vamos contar a história da Selen. Ele já foi considerado o mais forte do semi-deus. Esse cara deve ser forte. Eu vou estar no caminho para esse festival de Radar. Você também está vindo, não é? Para as festividades de Radar. Que beleza, hein? Castelo da Juva Vermelho em Caelid. O caminho a seguir é gravemente simples. Luta, espada e presa. Então, beleza. Agora a gente vai encontrar ele nesse tal castelo. Bom, pessoal. Antes de seguir para o local que o Blade falou, eu vou dar um upgrade aqui, pelo menos na minha Claymore. Subi ela para o mais... Subi ela para o mais... Ó, deu para subir ela para o mais 13. Basicamente. E agora, com isso, a gente vai vir aqui para a estrada de Caelid Sul. E daqui a gente vai seguir para o castelo que o Blade comentou. Vamos lá. Tem um dragão brabo ali. Será que eu tancou ele, velho? Deixa eu ver. Só de curiosidade. Tanco sim, confia. Tanco. Tanco. Confia. Alô, dragão. Fica na sua aí, meu filho. Estou afim de briga não. Fica na sua aí. Quietinho. Depois nós vamos atirar um X1. Mas na hora certa. Será que ele me segue? Se ele me seguisse, eu estava lascado. Ó, aqui nesse caminho, galera, perto da estrada de Caelid Sul, bem aqui, tem mais uma semente, ó. Tem uns cachorro brabo aqui. Tem uns cachorro brabo aqui. Tem um corvo doido ali. Essa ambientação aqui é meio sinistra, eu vou passar caladinho, mano, que eu tô na humildade, eu tô na humildade. Voltei a ser uma pessoa humilde, depois de matá-la, gatichona. Voltei a ser uma pessoa muito humilde e não quero briga com ninguém. Estamos aqui na portaria do castelo. Aqui na frente do castelo, tem um... tem um portal. Vamos entrar. Castelo da Juva Vermelha. Castelo da Juva Vermelha. Vamos seguindo aqui. Ó, parece que tem uma graça aqui, ó. Vamos aproveitar esse local de graça. E vamos... Adicionar uma carga de frasco. Semente dourada insuficiente. Tá, por enquanto nada também. Então, abri um local de graça aqui dentro do castelo da Juva Vermelha, que é o local onde o Blade comentou que nos encontraria. Olha quem tá ali. Nosso nobre amigo. Você é brabo, hein, Blade? Você não tem medo não, hein? Uma vez mais para o fray juntos, hein? Isso pode até ser divertido. E aí... São Jesus... São Jesus... Bem-vindos! As estrelas de Aligned... O festival... É napeia! General Radhan, o demigod do Shattering, espera a você. Champions, prepara... Você está bem e preparado, joão? O festival começa. Antes de começar, me permitem te pintar a full imagem. General Radhan is cursed ever to wander. Eaten from the inside by milenious scarlet rot, his wits are long gone. Now, he gather the corpses of four friends and foes alike, gorging on them, like a dog. Bom, daqui agora então, a gente vai seguir o... Caminho contrário aqui. E essa música não está nem um pouco alegre, né? Está... Está meio agonizante. Parece que a gente está indo para o nosso caminho da morte. Com essa música aí. Esse povo cantando. Vamos entrar aqui no... Portal. Dunas dos Lamentos. Plagela Estelar Radhan. Famoso Radhan. Pô, rapaz. Pô, rapaz. Mas já... Bora para a guerra, galera. Bora para a guerra. Bora mostrar para esse cara quem somos nós, mano. Ele é um ninguém, Blade. Todos mundo. Todo mundo. Bora para cima. Está fraco. Está fraco. Esse é seu poder? Esse é o poderoso, Radhan? Esperava mais. Bora, Blade. Bora honrar. Ah, Radhan. Esperava mais de você, velho. Esperava mais de você. Esse é seu poderio? Desse o poderio. é o blade aí não né E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, tô sentindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Calmei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, coloca em duas mãos e bora pra cima, pra trás dele. Rolamento na hora que ele pula. Cuidado. Opa. Boa. Boa, stunou. Corre. Corre. E vai chamando os caras. Vassa, 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 vassa. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Cadê as luzinhas? Vem comigo, vem comigo. Cadê vocês? Cadê vocês? Bora. Bora pra cima. Agora a gente vai matar esse corno. Cuidado. Cuidado. Vai. Gigi, tá aí Radan, tá aí Radan, tá aí Radan, tá aí Radan, tome, tome. Deu bom, deu bom. Nem é tudo isso, meus brother quando lutam junto comigo, na força total dá bom. Deu bom, deu bom. Caraca. Meu Deus. Meu cavalo tinha morrido, se sacrificou por mim. E eu ganhei 70 mil, 70 mil. Caraca, que batalha, velho. Eita ferro. Aqui tem um ponto, olha o Blade aí. Salve, mano, Blade, muito obrigado. Tu é o cara, mano. Sem tu, você sabe que eu... Eu não conseguiria, né? Tu é o cara, e os outros lá me ajudaram demais também. Então, agradece eles depois. Agradece eles depois, beleza? É isso? E aí, você sabe. Gigi, sabe. Opa, oi oi. Opa, oi?! Opa, oi, a sensação do chamado. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. A gente tem que me acerecer ninguém. Meio é isso, né? Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Paranaukron, onde o destino é de Hany, vamos erguer nossas espadas mais uma vez pela Senhora Hany. Vamos nos encontrar com o destino é de Hany, com a minha espada e minhas presas. Vai começar o último ato de espetáculo. Valeu, Mano. Radan. Agora eu já consigo fazer a viagem rápida. Deixa eu aproveitar aqui e subir de nível, né? Vamos lá. 3 de vitalidade, 1037 de HP. Até que meu dano estava bom, se eu subir mais 3 aqui. Vai subir para quanto? 384, 389, 391, 396. Subir é força mesmo. Deixa eu trocar uma ideia aqui com o meu brother. Fala, meu brother. Como é que você está? Ah, olá lá. Bem, foi uma batalha maravilhosa. Você é bem e verdadeiro um campeão, amigo. Eu, na outra parte, não sou nada só um croc. Um golpe foi tudo que me levou para me cair e para o meu interior virar. E depois, eu morreu para o meu interior virar. E, assim, eu não posso parar de se encontrar um獄 como você. E, assim, eu não posso nem se sentar para enfrentar um homem como você. Se eu puder apenas agarrar essa caixa dentro de mim, eu vou ser um guerreiro poderoso de novo em não tempo. E, você sabe, os corpos que encontram aqui estão muito bem. Quem poderia esperar menos de todos os guerreiros que lutaram no Shattering? O grande de todas as guerras. Hum, apenas você espera e vê, amigo. Eu vou crescer mais forte. Espere-se quando nos reencontrarmos. Se já riu. Bicho é brabo, enfim. Bicho é brabo. Bicho é brabo. Tá pensando o quê? O bicho não apanha, mas tá de pé aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.